Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal meus snipers Daquele jeito ai na mata de novo como vocês podem ver rapaziada, ta dando sereninha aqui Tô esperando serenos em passar, no vizinho passageiro ai Dando aquela volta na mata ai rapaziada Tentar ver alguma coisa pra estar mostrando pra vocês Tomara que a gente dê sorte ai de estar mostrando alguma coisa né, bora ver ai Esperar esse serenozinho passar aqui rapaziada, vocês podem ver se vai dar pra vocês ouvirem Estão serenozinho aqui, esse novo voeiro aqui Trouxe essa carabina ai rapaziada, só pra mostrar pra vocês ai, já que o canal fala do tiro esportivo Eu sempre trago ela ai pra dar uma volta na mata também pra estar mostrando pra vocês ai rapaziada Carabinagem 11, 4,5 ação por mola né, lunetazinha 4x20 rapaziada Eu fiz um vídeo hoje, pra quem não viu ainda dá uma olhada lá O vídeo fala sobre ai, problemas comuns que acontecem com as lunetas quando você compra né, quando você coloca na carabina Se você tem essa curiosidade cola lá no vídeo também, postei já hoje Acho que daqui talvez se não sair hoje vai sair amanhã Mas se der tempo já a noite ainda vou estar postando esse vídeo ai pra vocês Dessa volta ai na mata ai com a G11 Pra gente dar aquela volta e tá tentando registrar ai algum momento legal, alguma coisa ai pra estar mostrando aqui no canal certo Bom rapaziada, como vocês podem ver ainda tá serenando, mas bora dar uma volta aqui ó Geralmente tem muita juriti, ciricora, conhecido como saracura também em alguns lugares ai dependendo da sua região Aqui também tem várias codunis, perdiz também E aqui acolá teve o ranambu pé vermelho também, pé roxo Bebendo aqui rapaziada ó Quando chove Essas pedras servem de reservatório de água né Elas acabam enchendo aqui de água ó, vocês podem ver ó Elas enchem de água, já tem um pouquinho ali por conta da chuva ó Vocês podem ver que tá até pingando ainda E muitos animais vem aproveitar essa água que fica armazenada nessas pedras Vem beber É um momento ideal de você registrar esse momento ai né Da diversidade deles por aqui né Sempre vão repetir essa água e amanhã Não vai virar isso E assim, eu vou pegar essa água É um momento ideal de você ver Parece que você já tem aqui Você vê uma frição de água Então eu vou pegar essa água É um momento ideal de você ver Então vai ficar assim É uma frição Eu vou pegar ela Agoraki É um momento ideal de você vai ver O que é isso? Bom rapaziada, como vocês podem ver O sereno está aumentando Não sei se vai dar para vocês ouvirem Mas está aumentando bastante Está molhando a carabina Vocês podem ver os pingos d'água aqui na carabina Esperar mais um pouquinho aqui passar Porque senão vai molhar a carabina todinha E vai acabar oxidando o cano Então bora dar um tempura aqui e ver o que aparece Quando dá sereno assim Geralmente os bichos começam a andar Linda rapaziada Olha Serdeu Tem país melhor não Tem coisa melhor não Olha aí galera Olha aí rapaziada Isso aqui é vestido de peba galera Peba e tom de tatu Quando eles estão caçando comida Eles farem o chão E acabam deixando essas marcas aqui É o rastro do peba galera Quando eles estão com fome eles fazem Olha E outro Aqui rapaziada Tem uma moradia de um peba por aqui Olha aí rapaziada Tem uma juretizinha minha aqui perto Vou tentar mostrar ela pra vocês E olha aí galera O que é que está acontecendo? Tchau, tchau. 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 Eu vi muita coisa, mas de longe mesmo. Não consegui chegar perto para poder mostrar o suficiente, né? Para vocês poderem ver no vídeo. Mas logo, logo eu vou estar dando aquela volta aí em outro lugar para ver se a gente consegue estar mostrando alguma coisa para que vocês possam ver no vídeo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquele jeitazão massa de vocês. Esmaga o dedo no like. Compartilha para a galera. Se inscreva no canal. É nóis. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, valeu, blin.